Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre uma dúvida muito frequente nas consultas dermatológicas, né? O meu pet lambe as patas, é normal? Pode doutora lamber as patinhas? Lamber é um ato de coçar. Muitas vezes a gente pergunta, teu pet coça as patinhas? Não doutora, não coça. Então é importante a gente ter a referência que lamber é um ato de coçar. Se estamos lambendo, estamos coçando. Então a gente tem que procurar a definição do que está gerando essa coceira. Claro que uma coceirinha esporádica, uma lambedura esporádica nas patas, na barriguinha, na axila, em qualquer local ao longo do corpo é normal. Mas quando essa coceirinha faz o teu pet, deixar de comer, deixar de brincar, deixar de interagir com a família para ficar se lambendo, ficar coçando, vocês têm que se atentar que tem alguma coisa que não é normal. Então não é normal, não é fisiológico lamber de uma forma mais exacerbada em nenhum local, sendo ele patas, corpinho, também não é normal ficar coçando muitas orelhinhas, balançando as orelhinhas para lá e para cá. Isso quer dizer que você tem que ter atenção e agendar uma consultinha dermatológica aqui na Bishmania, que a gente vai te ajudar a descobrir a causa dessa coceira. Se é uma inflamação, uma infecção de pele, se tem a presença de bactérias ou fumos. E o dermatologista é o especialista para te auxiliar nessas dúvidas. Estamos aqui na Dom Pedro II, 12h41. Se quiseres agendar uma consulta dermatológica, a gente tem uma equipe preparada para te receber. É só fazer o agendamento na nossa recepção. Esperamos vocês!